O que você tem de diferente meu amor, minha vida, minha paixão, é o que você tem de mais bonito na vida. Eu espero que por meio dessa mensagem de amor, você consiga perceber todo o meu carinho, paixão, amor, que eu tenho por você. O quanto eu te quero bem hoje e sempre. Hoje, meu amor, é um dia como qualquer outro, mas eu senti no fundo do meu coração uma vontade de lembrar que eu te amo muito, muito mesmo, e que você é muito importante na minha vida. Você faz parte de um lugar, não muito grande, mas, sabe, um lugar que ficam pessoas tão especiais, pessoas lindas, como você e o meu coração. A gente tem que dar todo o nosso carinho pra quem a gente ama, não é? E até pra quem a gente não gosta também, mas o amor, ele foi feito pra espalhar paixão pelo mundo. O amor tem que ser dividido num mundo tão sofrido, num mundo tão difícil, porque nós somos diferentes, não somos, meu amor. Nós somos amantes. Gostamos do amor verdadeiro. Gostamos de falar de amor. Por isso eu digo que nós somos diferentes. Diferentes de tudo que existe por aí. Não são as coisas bonitas que marcam nossas vidas, meu bem, mas sim as pessoas. Que trazem as coisas bonitas pra ela. Pra nossa vida. E você me completa. Me completa. Me completa de jeitos e formas que eu não imaginei que seriam possíveis. Ou que alguém seria capaz de me completar dessa forma. Vivo pra cuidar de você e dos seus sentimentos. Você me motiva. Te ver feliz me faz bem. E farei de tudo, meu bem. Pelo nosso amor. Pelo bem do seu sorriso. Da nossa felicidade. Pois te acho incrível. Te acho... Ah, você é perfeita, meu bem. Ter alguém do meu lado igual você é uma bênção profunda. É tão lindo. Na nossa vida a gente deve dar carinho e amor, não é? Pra aquelas pessoas especiais realmente. E você é a mulher especial do meu mundo. Não esqueça que mais bonito que aparência, meu bem, é o caráter. Mais valioso que o dinheiro é a felicidade. Mais importante que o status é a nossa humanidade. E melhor do que as palavras são as atitudes. A gente tem que enxergar com o coração os valores. Os valores que são conquistados. Por tudo aquilo que nós cultivamos de bom nessa vida. Vamos então plantar o amor. Plantaremos muito amor nos corações das pessoas. E principalmente do meu coração para o seu coração. Amo você. Sou viciado em você. Sou viciado em tudo que vem de você, meu amor. E mais uma vez eu te digo de todo o meu coração. O meu carinho é tudo seu. O meu chamego é tudo seu. Tudo que diz respeito ao nosso amor. É pra você. Pois eu encontrei em você a mulher da minha vida. De toda a minha vida. Já te contei o quanto você é importante pra mim? Não? Pois você é. Você é muito mais que importante. É mais do que tudo. Eu soube no segundo que te conheci. Que tinha algo em você que eu precisava. Acontece que logo descobri que não era algo. Somente em você que tinha. Mas era simplesmente você completinha. Pra mim. Meu amor. Meu coração transborda de tanto carinho e felicidade. Com as lembranças que temos e ainda viveremos. Que nossos passos permitam a construção de novas memórias incríveis e inabaláveis. Memórias de amor, de paixão, de carinho. Hoje quero estar ao seu lado mais do que ontem e menos do que amanhã. Pois o seu jeitinho único e especial me faz feliz. É ao seu lado que eu vivo lindos momentos de paixão. E eu amo você. E como é bom sentir esse amor e ter o seu carinho comigo. Eu me apaixonei por tudo em você, meu bem. Me apaixonei pelo seu carinho gostoso. Pelo seu coração lindo, encantador. Eu me apaixonei pelas curvas do seu corpo. Me apaixonei pelo seu sorriso. Me apaixonei pelo gostinho do seu beijo. Me apaixonei e me apaixono por cada detalhe seu. E é sério, essa boca sua, ela mexe comigo, meu bem. Me transmite um gostinho tão saboroso. Você me deixa louco. Você é linda de paixão. Não é qualquer pessoa, é você. É você que mexe comigo. É você que me deixa relaxado, tranquilo. E também me deixa fascinado. Cheio de amor e desejo. Exatamente esse desejo. De te amar a vida toda. Beijo gostoso desse cara apaixonado. O seu mineirinho. Que te ama e que sempre estará aqui por você. Pra te trazer todo carinho, desejo e amor que alguém possa desejar em toda a vida. Esse é o amor que eu tenho pra você. Pois não importa o tempo que levamos pra cativar o coração de alguém. O importante é marcar nosso lugar que mesmo ausente ou longe se faça presente na nossa vida. Pois todo carinho do mundo não representa nada se não for com todo amor. Sim, com todo cuidado, afeto, amor, apreço, amizade, atenção e carinho também. Beijão, meu amor, do seu mineirinho apaixonado. Tchau, tchau.